Sempre com novos operadores, a pergunta que fica é será que ele vai balançar o meta? E a Solis é a resposta da Ubisoft há um ano perfeito para o lado defensor. Com novos atacantes fracos e defensores poderosos, vem agora a Solis como uma EQ defensor capaz de counterar desde gadgets primários, drones, desativador e muito mais. Porém, no final do dia, será que compensa investir 25 mil pontos de credibilidade nela? Ou será que é só um hype momentâneo e logo mais ninguém mais vai falar de Solis? Eu vou te responder isso nesse vídeo, mas antes, claro, deixa um likezinho aí abaixo que isso ajuda imensamente o canal e faz com que esse vídeo bata na porta de mais pessoas na plataforma, fechou? Agora sim, partiu. E hoje, após exatas duas semanas de lançamento da Solo Rage, a Solis chega como operadora desbloqueável por credibilidade em todo o jogo. Mas a pergunta que fica é será que compensa adquirir essa defensora? Ou será que não seria mais interessante deixar para o Alpha Pack Natalino tirar ela de graça? Sendo bem sincero, já vou te responder agora que deixar para o Pack de Natal é loucura, já que você vai estar perdendo um kit exclusivo de Natal só por causa de uma operadora que vai ficar para sempre no jogo. Então coloca na balança o que é mais importante para ti na hora de decidir. Mas ó, se você não estava sabendo, o que eu acho bem difícil, chegou ao meta a Solis, a nova defensora colombiana da equipe Rainbow como uma operadora 2 de velocidade e blindagem. Ela traz consigo a P90 e a escopeta Ita-12L como opções de arma primária, a SMG-11 como única secundária e a granada de impacto e câmera blindada como gadgets secundários. E sendo bem sincero, esse daqui é um kit extremamente forte, principalmente porque a P90 até média distância ela funciona muito bem. E a SMG-11, putz, já pensa a apresentação, né? Um canhão. Sem contar que a P90 com silenciador fica muito boa para você varar o pessoal sem ser notado tão rápido. E agora nesse meta de silenciador acaba compensando bastante, até porque o recuo não fica tão alto também. Particularmente eu estou preferindo bem mais jogar de Ita-12L com a SMG-11, onde você tem um combo muito bom para evitar aquele plant decisivo e ainda não te tira o poder de trocação com a SMG-11. E vamos ser sinceros que a Ita-12L não é tão fraca quanto parece. Então eu acho que se você quer formar mais kills e dar uma homeada pelo mapa, talvez a P90 te ajude por ter mais munição. Mas se você quer jogar mais no barato de ajudar o time e tudo mais, a Ita-12L é a opção perfeita. A Solis traz um visual bem maneiro, com aquela vibe de Seed 2015 com operadores táticos e militares, né? Bem legal. Porém, todo o visual dela é conectado ao seu gadget especial que é chamado de Spec I.O. De forma bem resumida é uma IQ da defesa. Pronto, não tem muito o que adicionar. Eu já fiz um vídeo mostrando todas as interações desse gadget com outros operadores. O vídeo tá passando aí acima, por sinal, pra você checar depois. Porém, esse é um gadget bem fácil de entender. Ele detecta qualquer gadget que esteja ativo pelo mapa durante 20 segundos em um raio de até 15 metros. A Solis pode marcar pro resto do time a posição desses gadgets, que a título de curiosidade, ela funciona na mesma distância do sensor da IQ. Guarda essa informação. E quando a gente fala que ela detecta tudo, é literalmente tudo. É um gadget que se torna útil desde a fase de preparação, onde você pode fazer uma varredura de drones, ir pegando o máximo de drones possível, já que é a fase mais fácil de encontrar eles ativo pelo mapa, e já ir tirando o máximo de intel possível dos atacantes. E o Spec I.O. é muito bom na hora do clutch, obviamente. Encontrar os drones que estejam avistando você e o seu time pode salvar de forma linda. Só que tá, começou a fase de ação e agora tá valendo. Rapaziada, é aqui que a brincadeira começa. O Spec I.O. detecta muito bem todos os gadgets desde hologramas da Yana, e é bem legal, inclusive, que a marcação do ping no sensor é muito precisa mesmo. E isso é muito bom, é claro, contra a Nuke. Esse simples clip define muito bem o quão poderoso é o Spec I.O., tornando pela primeira vez agora menos letal a presença de uma Nuke nas partidas. Então agora acabou aquele medo de não ouvir o Gasparzinho aí andando pelo mapa. A Solis também é muito boa em evitar o trabalho do Fuse de destruir o Bomb Site. Principalmente no banheiro de fronteira é muito tranquilo counterar os clusters com a Biriba ou a Doze mesmo, o que tudo isso só torna ainda mais satisfatório ficar dentro do Bomb Site lá de Buenas. Até porque de dentro do Bomb você consegue ajudar o seu time, avistando drones, arjabs, claimers e gadgets que possam atrapalhar a vida dos roamers. Agora, caso você queira ficar na parte de fora homeando, aqui o negócio pega fogo. Uma das jogadas mais legais de fazer é a selvageria. Pique, tudo de ruim. Como o Spec I.O. é capaz de detectar até os celulares dos atacantes, você tem a opção de varar os atacantes entre os andares, que aqui inclusive a Doze te ajuda muito bem, já que a P90 pode pegar nos ferrinhos e tudo mais, sabe? Ou você pode fazer da forma mais perigosa e pular nos operadores que estejam dronando na parte de fora do mapa. Nem sempre, claro, isso daí vai dar certo, mas dependendo da situação, é uma free kill bem tranquilinha. E vamos combinar que até agora ninguém ficaria preocupado de alguém pular em você enquanto estivesse dronando no meio do mapa, né? Então a Solis causa um fuzumei interessante com isso daqui, mas ela não é inédita. Mas é aquilo que a gente falou, você pode ser o anjinho ou o tenebroso da partida jogando de Solis. E esse é o tipo perfeito de operador que a Ubisoft gosta de nerfar, infelizmente. Só que, o ponto mais forte e útil do Spec I.O. é impedir o plant do desativador. Aqui tem muita gente que não viu muito potencial, até porque sendo bem sincero, o Pulse no final do dia acaba fazendo a mesma coisa de evitar o plant por baixo e tals. Porém, se você for analisar todo o conjunto do que o Spec I.O. é capaz de fazer, e ainda spotar exatamente quem tá segurando o desativador, é uma combinação muito forte. E atualmente você pode facilmente evitar o plant atirando, o que você precisa desativar o Spec I.O. pra fazer isso. Ou você pode ser mais prático e tacar a Biriba, que é bem mais seguro e você pode ir rastreando o desativador. Só que essa play é legal, só que nem sempre vai dar certo. Quando você tá tentando varar o desativador, você precisa ter a mínima noção de mapa pra saber onde vara ou não. Tem que ficar de olho na bateria, que pode acabar bem na hora que o camarada começar a plantar e vai por mim, você não vai querer que isso aconteça. E também você precisa ficar esperto nos ângulos diagonais, caso os atacantes plantem em cima da mesa ou de alguma superfície. E por isso que eu tô achando bem mais interessante a Ita 12L. Dependendo do caso, se o mapa tiver uma mesinha ou suporte pra você plantar, com a 12 você consegue tranquilamente abrir um ângulo pra pegar ele. E vamos combinar, né rapaziada? Vencer assim é bem mais satisfatório, né? Então limpeza de drones na fase de preparação, selvageria, negação de desativador, rastreador de nukes ambulantes. É claro que a Solis tem seus counters, né? E é aquele padrãozinho, né? Impida o Thatcher que desabilita por 15 segundos o Spec I.O. E o sensor da A-Kill que detecta o relógio da Solis. Só que é aquela coisa, a Solis e a A-Kill uma vê a outra, mas a A-Kill tem a vantagem de poder caçar a Solis com a pistola na mão. Enquanto a Solis tem logo uma biriba. Então dependendo ali do cenário, podem existir algumas brigas bem perigosas entre as duas. A minha principal recomendação é sempre ficar esperto com a Solis. Se você vê que tem uma Solis viva, evita duranar perto de janelas e portas, mesmo que elas tenham arjab ou clamor. E também foca na caçada e em finalizar logo essas Solis. Caso contrário, se você dominar todo o bomb site e achar que é jogo ganho, só vai bastar uma operadora pra destruir a sua rodada sem dor de cabeça. E o nome dela é Solis. Com certeza, sem sombra de dúvidas mesmo, ela vai ser nerfada muito em breve. Não se vê um operador tão forte assim desde o Lion em 2018. Claro, cada um impactando da sua forma e tudo mais, mas esperem bons nerfs vindo aí logo mais. Então a resposta para todas as suas dúvidas é sim. A Solis é sim a melhor âncora, a melhor roamer, a melhor defensora no geral. A Solis vale sim cada um dos seus 25 mil pontos de credibilidade. Um cenário onde todos tenham e saibam jogar de Solis vai mudar por completa a forma como se joga Rainbow Six. E isso é muito maneiro. Claro que como a gente acabou de falar, a Solis vai receber muitos nerfs no futuro. Mas assim como Jacal e IQ, são operadores que não tem como você destruir a essência deles. E o mesmo acontece aqui com a Solis. Pode ir sem medo que provavelmente você vai encontrar o seu novo defensor predileto. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender mais do potencial da Solis. Agora comenta aí se você curtiu ou se você ainda acha a Solis uma operadora fraca. Ou quais devem ser talvez as primeiras mudanças que a Ubisoft vai fazer no gadget dela. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião agora. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui. Mas pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal Sertiqueira pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo. E até mais galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho